Eu não sei... Só promete-me... Eu quero que você diga... Eu quero que você diga... Olha o que está acontecendo aí... Eu vou voltar com você... Eu prometo... Vamos... Jogo difícil pra caramba... Você destruiu tudo... Todo mundo... Mas não eu... Agora... Olha que música da hora pessoal... Bem de... Viking... Ixi Maria... Ah... Ela também... Esquiva... Eita... Eita ela... Eita ela... Boa... Não morre não... Boa... Vai... Vixe Maria... Vixe Maria... Morri... Vai... Levanta, levanta... Minha última chance... Vai... Ela está... Ela está morta... Focante... 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 Não é... eu morri caramba o carinha forte para caramba mano o chefe é o que vamos lá de novo e eu não sei por que que eu não consegui atacar mais ele e eu tinha que chutar ele vixi marinha só que ele só que ele caramba me gastou acorde morri não morri não que bem tá ele vai ah vai vai menina vou morrer, estou fraco, quebrei ele ela está fraco, ela não vai fazer vai 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 caramba agora eu não entendi como mata ele não quebra a defesa dele eu não entendi como mata ele 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 não entendi como mata ele